Tá acontecendo, Brasil! Mortal Kombat 12, a gente já falou isso em outro vídeo, nunca foi tão real, mas agora temos um primeiro teaser. Não tem como mais Aleptekos não ser outro jogo. Tem que ser Mortal Kombat. Pois é, cara, a gente vai assistir um vídeo aqui rapidamente, algo que dá muito a entender, sugere muito, mas antes, você está no combi infinito. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper, você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e esse deve ser oficialmente o primeiro vídeo de Mortal Kombat de maneira praticamente oficial do jogo também, porque, finalmente, a Netherrealm, o Mortal Kombat no geral, está começando a se movimentar. A gente vai ver um teaser aqui, um trailer, né? Que, na verdade, não é bem um trailer, né? Um teaser do Mortal Kombat 12 que surgiu dentro de um vídeo onde toda a equipe... Não é um teaser do Mortal Kombat 12. É um teaser, sim. O Ed Boon, ele confirmou basicamente isso. É um teaser. Não, basicamente não é confirmado. Não, é um teaser, cara. O que é um teaser pra você, Aleptekos? Vamos lá. Um teaser de Mortal Kombat 12 é Mortal Kombat 12 está vindo. Ok, mas um teaser de algo que pode ser anunciado é um pequeno trecho. Um algo que sugere, né? É, mas ainda não tem como as ideias. Sugere, perfeito. Não, não tem como mais. Não tem como mais. Isso é um teaser de Mortal Kombat 12, cara. Eu também acho que é, tá ligado? Mas eu ainda acho. Eu não tenho certeza. Não dá pra ter. A chance é 99,9%? É. Não, agora é 110. Agora é 110%. Ó, vamos ver aqui o vídeo rapidamente. Só o trecho final, né? Onde o Ed Boon troca uma ideia com a gente e depois vem esse teaser, ó. Se liga. Ué, conta aí, Aleptekos. 3, 2, 1, go! Aí, nós não terminamos ainda. Aí vem este último grão de areia que parece refletir alguma coisa, inclusive, mas eu acho que é só detalhe. E explode. Vamos tirar o som daqui agora. Uau. É. Não, mas, mano, isso daí pra quem gosta de Mortal Kombat já é o suficiente pra criar um hype, cara. Você pode achar que não, Aleptekos. Porque você fica muito triste e queria que eu concordasse. Não, eu não fico triste por mim. Eu fico triste pelos nossos queridos amigos que gostam dos nossos vídeos e eles estão aqui pra hypar e você corta as pernas deles. Não, eu sou realista, cara. Ah, mas... Peraí, 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 peraí. Não, antes de qualquer coisa. É uma chance muito grande. Nós sempre fomos realistas aqui com qualquer coisa de Mortal Kombat 12, em qualquer aspecto. Mas, dessa vez, não tem como. Os caras lançaram vídeos de 30 anos, que, inclusive, eles estão atrasados, né? A gente estava comentando em off. Eles fizeram 30 anos no ano passado. E, pelo visto, era pra ter nascido alguma coisa de Mortal Kombat 2 no ano passado. E eles nunca falaram tão abertamente sobre Mortal Kombat e o futuro da franquia como agora. A não ser o CEO da Warner, quando ele acabou vazando, né? Que esse ano nós teríamos um novo lançamento de Mortal Kombat. Que, na nossa opinião, quer dizer no fiscal e vai até abril. Então, não tem como, Aleptekos. Se eles vierem contra o jogo agora, é pedir pra ser surrado. Uma coisa é você sugerir, é você ver teaser que indica. Outra coisa são fatos. Não há nada oficialmente, oficialmente, dizendo que isso é um teaser de Mortal Kombat 12. Mas precisa, na moral? Precisa? Claro que precisa. Como não precisa? Como assim? Peraí. Você não vai rapar um... Não, não. Calma, cara. Isso é um teaser oficial, na sua visão? Claro, que lançou foi a... Peraí, você me perguntou. Vou te responder. Isso aqui, quem lançou foi a Netherrealm, dentro do canal oficial do Mortal Kombat. Com o Ed Boon falando sobre os 30 anos. E eles mostram a ampulheta, que é um dos temas mais fortes do Mortal Kombat 11. A última areia da ampulheta cai e explode. Isso pode indicar um monte de coisa. Pode indicar reinício. Pode indicar fusão dos tempos. Pode indicar que apenas a ampulheta vai virar ao contrário e vai iniciar de novo. Enfim, um monte de coisa pode indicar. Um monte de teorias já estão sendo feitas, inclusive. O que mais você precisa pra poder dizer que o Mortal Kombat 12 está a caminho, Adeptex? Ele fala que Mortal Kombat 12 está a caminho. Mas ele não pode falar que Mortal Kombat 12 está a caminho. Não, eu vou explicar uma coisa. Um dia, a gente entrevistou o Ed Boon, certo? Sim. E naquela ocasião, estava rolando o Injustice. Era o Injustice 2. E até a gente estava perguntando alguma coisa sobre Mortal Kombat. E ele falou assim, olha, é óbvio que Mortal Kombat 11, não existe o 11 ainda, né? É óbvio que o Mortal Kombat 11 vai surgir. Em algum momento ele vai surgir. E é exatamente isso. Em algum momento o Mortal Kombat 12 vai surgir. Em algum momento eles vão falar, Mortal Kombat 12, tal dia, ou sei lá, que um teaser com os personagens, alguma coisa assim. Que isso, isso daí, tudo indica que é Mortal Kombat 12? Sim. Eu acredito que é também. Mas o fato é que não há algo oficial. Porque quando vazou o rapaz da Warner falando lá, todo mundo já ficou empolvorosa. Não, é isso, é isso. Aí surgiram várias teorias de que o cara fez um bait. O Ed Boon chegou no Twitter e falou assim, será mesmo? Não sei o que, sabe? Tentando desviar o assunto claramente. Ele falou até que todo mundo está sabendo de Injustice 3, né? Tipo assim. Não, ou todo mundo está sabendo. É, alguma coisa assim. Isso, perfeito. Foi exatamente isso que ele falou. E aí você começa a ter dúvidas e tal. Então assim, que a chance disso ser Mortal Kombat 12, ela é quase 100%? É. Ah, pelo amor de Deus. Eu não sei onde você quer chegar com isso. O que eu quero chegar é que não há fatos. Não é possível, isso é um fato. Esse teaser indica que é do próximo jogo, mas o Ed Boon não falou assim, ó. Esse é o Mortal Kombat 12. Pode ser Mortal Kombat. Ah. Mortal Kombat, o retorno da crônica. Ok, ok. Alguma coisa assim, tá ligado? Que possa, tipo, ter uma pegada diferente. Pode ser um trilogio novo, pode ser alguma outra coisa do gênero. Isso eu concordo. Mas que não dá mais para não ser Mortal Kombat, né? Porque a gente até comentou em um vídeo. E eu até acho que o Injustice 3 está em desenvolvimento também. Isso é bem natural. Sim, eu também acho. E eu até acho que o Injustice 3 podia até estar pronto, porque a janela de lançamento da Netherrealm sempre foi de dois anos. Eu acho que a Netherrealm não pôde lançar o Injustice por algum motivo relacionado à direita autoral da DC e tudo mais. E eles tiveram que passar o Mortal Kombat na frente. Porque, teoricamente, muitas aspas de teoricamente, 2021 era para ter sido lançado o Injustice, se fosse seguir o layout de dois anos. E esse ano, ou ano que vem, no caso, se você estiver contando o delayzinho que pode rolar, o Mortal Kombat 12, ou o próximo Mortal Kombat. Então, eu acho que... Só para não perder o porquê que eu puxei isso, que a gente puxou em um outro vídeo, que a gente estava sabendo de uma pessoa que estava testando o Injustice 3 e acabou deixando vazar no Discord, né? Então, levantamos a hipótese. Será que eles não vão lançar o Mortal e estão trolando todo mundo? Então, pelo visto, não é isso. Eles vão lançar, sim, o Mortal Kombat, o próximo Mortal Kombat. O que você falou? O Ed Boon... Então, eu acho que fez bem esse não lançamento de dois em dois anos para Mortal Kombat. Porque a Hypo vendeu pra caramba. Foi um dos Mortal Kombat de maior sucesso. E teve... Acho que foi um momento... Faz um tempinho já. Faz mais de um ano já. Quando perguntaram para o Ed Boon qual seria o próximo jogo, né? E aí alguém... Não sei se foi o Ed mesmo, mas eu lembro do termo seguinte. Que ele falou assim... Não temos apenas uma panela no fogo. É. O que indicaria que existia mais de um jogo em desenvolvimento. Óbvio. E aí surgiram a hipótese de... Pô, então é Mortal Kombat 2 Injustice. Ou Injustice e... Sei lá, aquele jogo maluco da Marvel que ele tava falando... Deu a entender, né? É, realmente é isso. Ou enfim, qualquer coisa, sabe? Mas mais de um jogo em desenvolvimento. Nesse momento, eu acho que é Mortal Kombat Injustice também. Porque eu até gostaria, talvez o Ed também, de ver o Mortal Kombat ou Mortal Kombat ou alguma coisa de um gênero diferente. Eu acho que o Ed tinha vontade de fazer um Shaolin Monks 2 ou... Ele já falou disso até. É, então eu até queria e achava que seria o próximo projeto deles. Mas tudo indica que não, né? Tudo indica que eles vão continuar a história do MK e provavelmente também seguir com a história do Injustice. Vamos ver. Mas, cara, é que é difícil, né? Vende 15 milhões, né, velho? A posição das empresas que estão ao redor é tipo, faz mais, né, mano? Não tem o que fazer. Mas, ó, eu tava tentando puxar pra tela pra vocês, mas por algum motivo o meu Twitter não tá logando. E eu nem desloguei no meu PC. Eu tô com ele logado apenas no meu celular aqui, só pra puxar pra vocês o que o Ed Boon falou. Ele retuitou o vídeo que a Warner postou. E aí ele dizia o seguinte, né? Um grande obrigado da nossa parte, né, do estúdio, com uma prévia não tão sutil do que está por vir. Então, e o What's Coming, né, ele manda o K, o Coming com K e não com C. Então, obviamente, ele tá dando todas as dicas do mundo. O que o Aleptex falou no começo aqui, a gente levou pra uma conversa maluca aqui, sempre acelerada, é que ele acha que pode não ser o 12. Eu acho que não tem pra onde ir. Vai ser o 12. Eu acho que vai ser o 12. É muito grande, mas era mais pra que eu tava vendo que você tava... Foi engraçado. O quê? Não, mas é o que eu falei. Eu fico decepcionado com você, porque você sabe que o nosso público adora Mortal Kombat e você desraipa a galera e aí isso não é positivo para os nossos negócios. Então não faça mais isso, Aleptex. Então, vocês que estão assistindo o nosso vídeo, saiba que a gente tá de olho em tudo que tá rolando de Mortal Kombat, inclusive no meio desse agradecimento tem o Tyler Lansdown, que é o Community Manager, que fez um trabalho... Falta do Thiago, hein? Não vi o Thiago aí. É, o Thiago eu não vi também não. É, o Tyler Lansdown fez um trabalho horroroso, na minha opinião, como Community Manager no Mortal Kombat 11, mas isso depois dos... Deixa eu terminar, Alept, depois dos Combat Casts, né? Mas você tem que falar tudo, pô. Eu tô falando, mas você me corta. Isso porque o pessoal fala que eu que te corto, toma aí vocês todos. E aí o Tyler Lansdown fez o Combat Cast e virou moda. Ele lançou essa moda, na verdade. Até acho que as empresas deviam ter seguido mais, né, cara? Sim. E aí ele apareceu no mesmo sofazinho e dá saudade dos Combat Casts, inclusive a gente vai fazer todos que vierem pela frente, tomara que tenha, né, velho? A Stephanie também não apareceu no vídeo. Não apareceu. O outro apareceu, o cara que gosta muito da Milena, esqueceu de uma maneira bem diferente, mas a Stephanie também não apareceu, é verdade. Bom, não sei, espero que eles ainda estejam lá, né, de repente puderam por algum motivo de trabalho mesmo, sei lá. Mas é isso, acho que não tem muito mais a crescer. Ou não vimos eles no meio da galera, né, que apareceu um monte de gente junto, né? Cara, eu dei uma procurada, mas talvez, eu não sei, eu não vi mesmo. É. Bom, de todo modo, os primeiros, é, os primeiros... Só pra deixar claro aqui, galera, o Thiago é o Thiagão, Thiago Gomes, né, que é um dos grandes, ele é desenvolvedor de cenários do Mortal Kombat e acho que, se não me engano, ele é da parte da liderança do desenvolvimento de cenários, né? Inclusive, ele emprestou o próprio rosto dele pro cara da cripta, né, do jogo. Então, é um cara que tem uma importância muito bacana e sempre é ele que vem, né, hypar e trazer novidades, assim, quando tem algum evento no Brasil, principalmente no evento de lançamento do jogo, é sempre ele que vem. Então, é um cara muito legal. Até onde eu falei com ele um tempo atrás, ele já tá em alguma coisa mais alta já, então, imagino que ele já esteja até liderando, quem sabe, na Nether, é, exatamente. Um grande nome do Brasil, do desenvolvimento de games, o Thiago Gomes, que inclusive deveria aparecer mais, né? Ele é mais contido, ele não mexe tanto nas redes sociais, mas é um grande, uma grande pessoa, cara, um grande amigo nosso. Mas nunca pensem que ele traga informação pra gente que ele não entrega nada. Pensa num cara que sabe desviar das perguntas. É ele e o Fabão que trabalhava na Capcom, meu Deus. Bom, um abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, ó, não confundam as coisas, tudo que a gente tá fazendo aqui, essas discussões, é tudo brincadeira, é tudo um jeito nosso aqui, tá tudo certo. Sei que depois vocês vão ver. Nossa, parece que esses caras, a qualquer momento, vão acabar com o canal deles. O Aleptecos tem que fazer logo o canal deles sozinho, o Ariel tem que fazer logo o canal deles sozinho, não. Alguém já falou isso. Já, várias vezes. Vocês vão engolir a gente junto aqui e fazendo os Combatcasts com vocês, além dos nossos eventos, como vocês estão vendo na tela agora, que é a Guerra das Três, que acontece semanalmente. E se você perdeu Chile vs Brasil, Brasil vs Chile, que ocorreu no sábado de 29, assiste que tá aí ainda, beleza? Tem um monte de comentário. Que jogo, que jogo. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo do Combo Infinito. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de passar aí nos links dos nossos amigos, patrocinadores e também da Amazon pra você poder verificar se tem coisas em promoções pra vocês, mas sempre tem uma oferta do dia muito boa aqui, tá bom? Valeu, um abraço. Valeu.